26 perguntas que podem fazer você se apaixonar por qualquer pessoa. Esse apanhado de perguntas que podem fazer você conquistar uma pessoa não é de agora. Isso surgiu há muito tempo, em 1997. Antes de Twitter, Facebook, reality shows, internet e muitas outras coisas existirem, um jornalista em Nova York recentemente escreveu sobre essas perguntas que são baseadas na teoria de que o amor pode ser cultivado com qualquer pessoa, em vez de ficar esperando por ele ou contando com uma combinação de acaso, sorte e álcool. Em 1997, na Universidade Estadual de Nova York, o psicólogo Arthur Aron, separou dois grupos de pessoas, em seguida, dividiu-os dentro de seus grupos e eles tinham que conversar um com o outro em pares por 45 minutos. O primeiro grupo passou os 45 minutos em um bate-papo, o segundo grupo elaborou uma lista de perguntas que se tornou gradualmente mais íntimo do que o outro. Obviamente, as duplas que estabeleceram as perguntas se tornaram mais próximas uma das outras após os 45 minutos. Um desses casais que conversaram se casaram seis meses depois, daí o boato de que essas perguntas podem conduzir ao amor. Parece meio óbvio que, ao invés de estabelecer um papo sobre assuntos corriqueiros, você estabelecer questões profundas vai se sentir mais íntimo de alguém. Para se apaixonar por alguém você precisa ser atraído por ela de alguma forma com antecedência. Então, será que isso realmente funciona? Seria possível? A única forma de saber é realizando as 36 questões com alguém. Faça o teste e descubra. 1. Se pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para um jantar, quem seria? 2. Você gostaria de ser famoso? De que maneira? 3. Antes de fazer uma ligação, você ensaia o que você vai dizer ao telefone? Por quê? 4. O que seria um dia perfeito para você? 5. Quando foi a última vez que você cantou para si mesmo e para outra pessoa? 6. Se você fosse capaz de viver até os 90 anos e pudesse escolher por manter a mente ou o corpo com a idade de 30 anos, o que você preferiria? 7. Você tem um palpite sobre como você vai morrer? 8. Cite três coisas que você acha que têm em comum comigo. 9. O que é mais gratificante na sua vida? 10. Se você pudesse mudar alguma coisa sobre a sua infância, o que seria? 11. Conte sua história de vida com o máximo de detalhes possível em apenas 4 minutos. 12. Se você pudesse acordar amanhã e ganhar qualquer qualidade ou habilidade, o que seria? 13. Se uma bola de cristal pudesse te dizer a verdade sobre você, sua vida, o futuro ou qualquer outra coisa, o que você gostaria de saber? 14. Existe alguma coisa que você já sonhou fazer por um longo tempo, por que você não fez isso? 15. Qual é a maior realização da sua vida? 16. O que você mais valoriza em uma amizade? 17. Qual é a sua lembrança mais feliz? 18. Qual é a sua lembrança mais triste? 19. Se você soubesse que em um ano você iria morrer de repente, você mudaria alguma coisa na sua vida agora, por quê? 20. O que uma amizade significa para você? 21. Qual a diferença de amor e afeição em sua vida? 22. Diga o que você considera uma característica positiva em mim. Compartilhe um total de 5 itens. 23. Com o próximo você é da sua família, você sente que sua infância foi mais feliz do que a maioria das outras pessoas? 24. Como você se sente sobre o seu relacionamento com sua mãe? 25. Fale 3 verdadeiros nós sobre o que estiver pensando. Por exemplo, nós dois estamos nesta sala. 26. Complete esta frase, eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse compartilhar. 27. Se você quisesse ser amigo de alguém, compartilhe o que seria importante saber sobre você. 28. Diga o que gosta em mim, seja honesto desta vez, dizendo as coisas que você não pode dizer a alguém que você acabou de conhecer. 29. Compartilhe um momento constrangedor em sua vida. 30. Quando foi a última vez que chorou na frente de outra pessoa, e sozinho? 31. Diga o que você admira em mim. 32. O que para você é tão sério que não deveria virar piada ou ser tratado com humor? 33. Se você fosse morrer esta noite sem nenhuma oportunidade de se comunicar com qualquer pessoa, o que você mais se arrependeria de não ter dito a alguém? Por que você não disse antes? 34. Sua casa, que contém tudo o que você possui, pega fogo. Depois de salvar seus entes queridos e animais de estimação, você tem tempo para resgatar algum outro item. O que seria? Por quê? 35. De todas as pessoas da sua família, qual morte seria a mais perturbadora para você? Por quê? 36. Compartilhe um problema pessoal e peça para que eu reflita sobre isso e diga o que eu faria no seu lugar. Tenha uma conversa franca sobre o problema e diga tudo o que pensa sobre o assunto. Você acha que essas perguntas podem mesmo juntar um casal? Se fizer este teste agora, comente abaixo o resultado. Se fizer este teste agora, comente abaixo o resultado. Se fizer este teste agora, comente abaixo do resto do inspiro da sua família, guarda ela. E são encantadores. Obrigado.